O que é o governo do Serra? Esse é o Serra, mano. Não espere dele um sentimento que um negro teria, um cara operário. Ele é um cara classe média da Moca, filho de italiano, que trabalhou, lutou muito também e que dá muito valor para o dinheiro, para o status que ele alcançou e pela luta da família pobre italiana dele. Como presidente seria exatamente isso? Uma catástrofe. Legal.